E aí, tudo de boa? Seja bem-vindo ao Primeiro de Boa TV, que é um novo quadro aqui das nossas redes sociais que você vai estar acompanhando sempre, onde nós vamos trazer dicas para você aproveitar o final de semana. Então bora lá? Bom, a gente começa com uma opção para as crianças. Dos dias 13 a 28 de janeiro acontece o espetáculo João e Maria, sempre aos sábados e domingos, às 16h, na Casa dos Quatro, que fica na 708 Norte e a meia entrada custa R$ 20. Agora para os bebês, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, acontece no Teatro da Caixa o Projeto Achadouros, às 11h e às 16h. E esse espetáculo é feito especialmente para os bebês de 6 meses a 3 anos de idade. E o melhor disso tudo é que a entrada é gratuita. Agora a gente vai de teatro para adultos. Nos dias 13 e 14 de janeiro, tem os melhores do mundo no Museu Nacional, com o especial Notícias Populares. Esse espetáculo é bom pra caramba, hein? Terão sessões aos sábados, às 16h30 e às 9h, e no domingo, às 18h e às 20h. Os ingressos custam R$ 40,00 a meia. Aproveite! Agora uma opção diferente para você que curte uma aventura. Até o dia 28 de janeiro, vai estar no Parque da Cidade, a Mega Pista de Patinação no Gelo. Funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia, às 23h. E sábados e domingos, das 9h às 23h. Os ingressos para você patinar custam a partir de R$ 30,00. E pra você que curte uma balada, hoje, dia 12 de janeiro, acontece a festa Vai Malandre, no 904 Living. A partir das 10h da noite, vai rolar muito funk e hip-hop. E pra você que confirmou no Facebook, os ingressos custam R$ 20,00. E se você quer mais dicas de balada, nós separamos mais essa opção. É a After Faixa Preta, que acontece no domingo, dia 14, na beira do Lago Paranuá. A festa começa às 4h da manhã e termina meio-dia com diversas atrações e encontros de lanchas no lago. Pra mais informações, ligue no 992-88-0001. E tá chegando o final aqui, o Primeiro de Boa TV. Continue conectado aqui nas nossas redes sociais, no site de boa.com e também no jornaldebrasilia.com.br. Porque aqui, você não perde nenhum ponto da notícia. Tchau!